O decreto de lei aprovado em primeiro turno na Câmara de Londrina quer proibir a venda de fogos de artifício que façam barulho. Vale lembrar que soltar esse tipo de rojão por lá já é proibido. A ideia da proposta é endurecer ainda mais a fiscalização contra essa prática. Há pelo menos cinco anos, a queima de fogos de artifício em Londrina precisa ser assim, silenciosa. O decreto publicado em 2018 penaliza quem solta os rojões barulhentos. Mas agora, quem vende também pode ser penalizado. Todos os vereadores aprovaram em primeira discussão o projeto de lei que propõe a proibição da venda de fogos de artifício com estampido aqui em Londrina. Agora existe um prazo de sete dias úteis para a sugestão de emendas. Se nada for proposto, é muito provável que o projeto seja aprovado em segunda discussão e siga para a sanção do prefeito. O autor do projeto, o vereador David Weasley, vê o avanço da proibição como uma vitória para o município. Digo que funciona realizado. 99% da sociedade é favorável a esse projeto, não só pela causa animal, pelo autismo, pelas crianças, os idosos. Já a Associação Brasileira de Pirotecnia afirma que o projeto fere duas leis e, portanto, não poderia ser sancionado. Esse projeto é inconstitucional porque ele fere diretamente a lei do livre comércio e a lei do direito do consumidor. Isso não tem que ser tolerado mais, né? E a questão dele ser inconstitucional ou não, o interesse local para mim supera essa questão. O cidadão londrinense, de modo geral, concorda. Os fogos barulhentos atrapalham e devem ter a venda proibida. Eu acho que é uma boa, né? Porque além dos cachorros, tem as crianças, né? Recém-nascido. A gente que tem criança incomoda muito os fogos, o barulho, qualquer barulho. A criança, às vezes, está dormindo, né? Solta fogos, acorda. E os animaizinhos também. Se existe o silencioso, que não é tão silencioso assim, ainda fica me perguntando por que fabricar o barulhento, né?